Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial novamente, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui com mais uma oportunidade de fazer um grande bate-papo com grandes personalidades do Jiu-Jitsu. Novamente o historiador Fábio Piu-Tacal, hoje como convidado o grande mestre, o mestre Vasco Bento, Renan Fada, neto de Oswaldo Fada e o tema de hoje é o mestre Munir Salomão. Vamos ressaltar a grande importância que ele teve dentro da família Fada, dentro do Jiu-Jitsu Fada. Estamos aqui com um representante da família e um grande especialista no Jiu-Jitsu Fada. Fábio? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal do Sandro, obrigado pelo convite. E hoje a gente busca, como sempre, a gente busca temas que resgatam a história do Jiu-Jitsu e não só, a gente não fica preso somente àquela pesquisa acadêmica, enfim, de livros, jornais. Então a gente gosta de falar também com pessoas contemporâneas da época, para saber como que foi realmente a história e hoje o tema é um tema ligado à família Fada do Jiu-Jitsu. O mestre Munir Salomão, pouca gente sabe, mas ele fez o papel de interface entre os praticantes da família Fada, do Jiu-Jitsu Fada e os praticantes que eram originários da Academia Gracie. O mestre Munir Salomão fazia esse meio de campo, enfim, ele foi muito importante para essa relação. E hoje o mestre Vasco Bento, que conheceu o mestre Munir Salomão, que inclusive sugeriu esse tema, ele vai estar falando um pouco sobre a história do Munir Salomão e vamos ter outras pessoas também falando sobre a vida dele. Para começar, eu queria perguntar para o mestre Vasco Bento, realmente qual foi o papel principal do Munir Salomão, mas antes do mestre Vasco responder, eu gostaria que o Renan Fada, que é um herdeiro de família, de sangue da família Fada, neto do grande mestre Oswaldo Fada, desse um alô aí também para o pessoal e depois repassasse para o mestre Vasco Bento responder a pergunta. Então pessoal, boa tarde a todos aí, obrigado pela presença. Como o Fábio disse aí mais uma vez, estamos aí a falar um pouco da família Fada, da história do jiu-jitsu do meu avô. Dizer que é um prazer muito grande estar participando mais uma vez aí, obrigado pelo convite de vocês. Também estou curioso para saber algumas histórias sobre o Munir Salomão. E vamos lá, vamos dar continuidade a isso aí. Estou aqui com a biografia do meu avô na mão, que inclusive ele até cita o Munir Salomão na primeira página. Dedico este desprecioso trabalho a duas pessoas da mais alta estima de direção. Primeiro ao meu inesquecível amigo, o grande mestre França, a quem devo tudo e sei e me proporcionou a chegar aonde cheguei. Segundo ao meu amigo Munir Salomão, a quem sempre reputei com um dos meus maiores fiéis seguidores em memória, sem, no entanto, desmerecer uma grande legião de alunos, professores e mestres que formei ao longo da minha trajetória esportiva. Então é isso aí, vamos dar início aí, seja o que Deus quiser. Pessoal, desculpa, eu tenho que fazer esse comentário porque isso aí foi inesperado. Essa biografia que o Renan acabou de mostrar, ela é inédita, tá? É um manuscrito, é um datilografado que o grande mestre de fada deixou. Isso é inédito, acho que ninguém sabia desse manuscrito. Então, isso daí só vem a corroborar a importância do mestre Munir Salomão. Olá, meu nome é Nádia Salomão, sou filha do grande mestre Munir Salomão. Vou contar um pouquinho aqui a convite de vocês sobre um pouquinho da história do meu pai. Meu pai nasceu no dia 4 de janeiro de 1941 e faleceu no dia 7 de maio de 1995. Ele era carioca, filho de imigrantes sírios e libaneses, viveu parte da infância dele aqui no Rio de Janeiro e Mato Grosso. Quando meu avô retornou ao Rio de Janeiro com a família, ele montou uma loja em uma, na verdade, uma sapataria, né? Na zona norte, aqui do Rio. E meu pai ainda era pré-adolescente e começou a trabalhar com ele na sapataria, né? Nessa loja que ficava próxima à academia do mestre Fada. E foi onde ele conheceu o jiu-jitsu. Meu avô queria que meu pai estudasse para ser administrador, contador, advogado, enfim. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? No caso, meu avô sentiu a necessidade de alguém para datilografar e pediu para que meu pai se matriculasse num curso de datilografia. E meu pai foi lá e fez matrícula na academia do mestre Fada. Foi assim que tudo iniciou. Depois de algum tempo, né, treinando, praticando jiu-jitsu, foi onde a família ficou sabendo através de uma conhecida que viu meu pai lutando, fazendo uma luta na TV. Não sei bem se foi um vale-tudo, se era uma luta livre, não sei bem dizer. Assim ele contava. E foi assim que a minha avó ficou sabendo, meus avós, né? E foi onde foi revelado para a família que ele era praticante de artes marciais. Ele fundou a academia no dia 1º de abril de 1965. A academia, ela era registrada no Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação, com o nome de Batismo de Centro Ginástico Brasileiro. Inicialmente foi assim. No mesmo ano, ele conseguiu formar a primeira equipe de atletas, conquistando a simpatia dos diretores de televisão. Participando de vários programas em diversas emissoras, até que chegaram a ficar por dois anos num programa do Capitão Furacão. Quem vem dos anos 60, 70, lembra desse programa. Muita gente não sabe, mas ele foi praticante de atletismo, esgrima, luta livre, entre outras artes marciais. Foi aí que surgiu o símbolo da academia, uma águia, né? Que foi um apelido onde Carlos Gracie deu a ele. Treinou para ser jockey, trabalhou com futebol, mas o jiu-jitsu era uma grande paixão. Ministrou aulas também no exército, na polícia militar, na polícia civil. E assim foi seguindo a sua carreira como professor. Boa tarde a todos aí, essa família imensa aí do jiu-jitsu, fada e de outras linhagens também. Então, eu conheci o Munir Salomão, acompanhei o trabalho dele durante muitos e muitos anos, algumas décadas. E o Munir Salomão, tanto que eu até mencionei outra vez em uma outra live, como o Ivan Batista e o Munir Salomão, eles eram muito colados. E depois do falecimento também do Ivan Batista, em 1974, o grande mestre fada, ele parava muito com o Munir Salomão. Porque o Munir Salomão, ele fazia, ele realizava um grandioso trabalho dentro do Rio de Janeiro. E esse trabalho que ele fazia, incluía também os graces. Porque naquela década de 70, vamos falar da década de 70, início da década de 70, muitas competições foram realizadas através de Munir Salomão. E o respeito também pelos mestres, né? Pelo mestre fada, pelas outras vertentes, ele tinha um respeito, ele era amigo de muita gente. E ele fazia um elo entre as vertentes do jiu-jitsu. Isso era muito bacana. Ele era muito respeitado até mesmo por isso, né? Por ter essa relação boa com as pessoas, independente da vertente do jiu-jitsu. Existe até uma foto do Munir Salomão na parte da Federação do Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, a FJJ Rio. O qual o grande mestre Robson Gracie era, na ocasião, presidente, ele e os diretores, junto com o grande mestre Mansur. Eles faziam aí um trabalho junto, mas isso mais um pouquinho pra frente. E anteriormente não existia um trabalho feito junto com o Munir Salomão, com a Federação. Isso aí veio depois com seu primeiro campeonato carioca, que foi, acredito eu, que tenha sido em 1973 ou 74, ali na Federação. Mas anteriormente, quem realizava dentro do Rio de Janeiro, todas as competições, era Munir Salomão, juntamente com o grande mestre fada, o Hélio Gracie estava sempre presente, Rorion Gracie. O que mais marcava sua presença era o Rose Gracie, marcava muito a sua presença também. E nessas competições, ele realizava ali o Carioca, ele realizava a Copa Rio, ele realizava o Campeonato Suburbano. Suburbano e, entre outras, competições. Tudo sob a liderança de Munir Salomão. Isso aí, na década de 70, derdi o início e foi aí seguindo em frente até a década de 80. E também foram realizadas todas essas competições, esses nomes dessas competições que eu mencionei também. Em relação a esse papel do Munir Salomão, de estar fazendo esse meio de campo, vamos dizer assim, esse elo de união entre o pessoal do fada e dos Gracie. Fala um pouquinho mais dessa situação aí, Paulo. É, esse elo de união de Munir Salomão com os Gracie, tudo que o Munir Salomão fazia juntamente com os Gracie, o fada estava totalmente por dentro e toda a linhagem fada tinha conhecimento disso. Em reuniões e competições, o Munir trazia as notícias de lá e passava para o pessoal da Academia Fala. Tanto é que o Munir era praticamente, vamos dizer, um homem de confiança, um professor da linhagem fada, de confiança do Hélio Gracie, da família Gracie. Tanto é que hoje nós temos fotos, temos vídeos aí em YouTube, o Munir Salomão participando como árbitro, né, das lutas de Rose Gracie, dos desafios de Karatê e entre outros. O Santa quer dar uma palazinha? Pois não, Santa. Ô, mestre, o pessoal sempre, quando quer contar sobre a história dos fadas, tem essa tendência de querer colocar uma rivalidade, né? E pelo que a gente tem visto, assim, em todas as entrevistas que a gente tem feito, não existia essa rivalidade, estavam todos em prol do jiu-jitsu, inclusive eram grandes amigos, né? É por aí? Jamais houve essa rivalidade, até eu mandei para você algumas fotografias, vendo ali que o Hélio Gracie participava das competições aqui do Suburbano, participava do Carioca, que era no subúrbano, ali onde é o Melo Tênis Clube, né? Eu não me recordo o nome daquele bairro ali, mas, de repente, vocês se lembram, ali do Melo Tênis Clube, onde era o Melo. Até com essas enchentes aí, abalou um pouco a estrutura do Melo e teve uma grande queda ali, a parte do Melo Tênis Clube, onde foi palco de muitos dos maiores eventos da ocasião, da época, da década de 70. Mas jamais houve rivalidade, mesmo porque o Hélio Gracie participava, né? E ele medalhava a garotada do Munir Salomão e outras equipes também. Aí estava presente ali, como eu já falei, o Rose Gracie, entre outros atletas da família Gracie também, tinha aí a sua participação, a sua colaboração, e nunca houve, em momento algum, alguém que dissesse, ou que eu tivesse visto, ou os que vieram lá atrás de mim aí, que quando eu era branca, eles já eram faixas pretas, primeiro, segundo, terceiro grau, eles não relatam nada disso, sempre foram muito amigos, sempre foi uma coisa muito amistosa, até mesmo as competições. Uma coisa muito agradável, um ambiente muito agradável. Eu acho que rivalidades jamais teve, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Ô, mestre, o senhor sugeriu essa entrevista para falarmos, né? Da importância do mestre Salomão, do Munir Salomão. E eu queria que, não sei se o senhor respondeu isso de uma forma clara, mas, assim, qual realmente é a importância da gente levantar esse nome? Porque ele está sendo pouco falado, ou porque estão deturpando a história dele? Qual seria o... Porque é assim, é assim, olha só. Eu, hoje, eu vejo que o mestre Fada, o grande mestre Fada, ele, dentro de uma revista aqui, quando ele estava fazendo seus 75 anos de idade, e ele coloca ali os seus mestres que foram formados nessa ocasião aí, como o Munir Salomão, oitavo grau, o mestre Del, vou contar aqui nos dedos, tá? Para me lembrar que eram os sete que ele menciona ali, naquela revista que há, de 1995. Então, vamos lá. Munir Salomão, está na revista, que ele mencionou os sete mestres do grande mestre Fada, Deoclesio Paulo, Joana e Silva, Rezende, Valdemiro Santos, Valdemiro, Valdemiro, Itaborai, Aderbal Baptista, e, claro, esses foram alunos também, todos eles do mestre Xandu também, e o mestre Xandu, né? O mestre Xandu mais, o mestre Xandu. Então, eu iniciei no jiu-jitsu em 68. A minha idade, eu sou de 1956. Correto? Então, é o seguinte, por isso é que eu tive a ideia de falar de Munir Salomão, porque o Munir Salomão é que era o grande, a grande peça dessa linhagem Fada, de levantar o nome Fada juntamente com o mestre Fada, o mestre Xandu e esses sete mestres que eu citei, né? E entre outras academias, como o Salesiano, como a Oriente participava, como o pessoal da Grace participava, entre outras e outras equipes grandiosas, que tiveram essa participação juntamente com o Munir Salomão, que ele também não fazia sozinho, mas ele era o líder das associações que ele montou. Durante três décadas, três décadas, ninguém trabalhou durante três décadas dentro do jiu-jitsu Fada, somente o Munir Salomão. E hoje eu não vejo ninguém comentando sobre Munir Salomão e da importância do Munir Salomão na vida do jiu-jitsu do Estado do Rio de Janeiro e na vida do grande mestre Fada. Eu comecei a treinar em 1970, na antiga Academia Munir, com o mestre Munir, que era aluno do Fada. Eu conheci pessoalmente o mestre do Fada. Cheguei algumas vezes, meu privilégio de trocar o pano com ele, né? Então rola com ele. E ele me ensinou algumas coisas, muito pouco, mas me ensinou, eu estive com ele. E do período de faixa branca até faixa marrom, quarto grau, eu representei a Academia Munir. E fui campeão diversas vezes, o Munir era um formador de campeões, sempre foi reconhecido por isso, ensinava a gente como os que vocês aprendem hoje, em alto nível, que é um preparo físico excepcional, na época, em 1970, e não existia nunca. Já era assim criado nessa filosofia desde 1970. E isso fez o Munir ser campeão, brasileiro, cario próprio, de 73, foi o primeiro campeonato da Tataça Guarabara que eu estava lá, até 77, se eu não me engano, tudo, tudo que eu digo é tudo, não tinha Grace, não tinha pra ninguém. Academia de Construção, naquela época, se chamava Academia Munir. Entraram outras academias, que hoje nem existem mais, mas as mais tradicionais, estão aí, Oriente, Pioto, Grace, e algumas outras menos conhecidas, mas estão aí no mercado, participavam nessa competição. Eu tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de ter aprendido o Jiu-Jitsu aonde eu comecei, o Munir, não terminei lá, mas o Munir era um grande formador de campeões. Foi assim. Ele gostava muito de criança, e ele trabalhava muito com crianças, ele gostava muito de trabalhar com crianças, ele tinha uma proposta pedagógica, uma metodologia diferenciada para cada faixa etária. Tudo isso era muito bem estudado por ele, e aplicado também aos alunos, e na verdade, toda a equipe da academia. Sendo com o propósito de competição ou não, era tudo muito bem planejado. Ele tinha uma capacidade cognitiva muito ampla em analisar o movimento humano. Isso era muito forte nele. A cada treino, a cada competição, ele olhava e analisava de forma técnica, tanto que ele chegou a fazer várias lutas, ser árbitro de várias lutas importantes na história do jiu-jitsu. Ele tinha também um outro lado, que era uma sensibilidade artística. Ele montava histórias com os próprios alunos e fazia uma exibição de defesa pessoal. Ali ele contava uma certa historinha, seja dramática ou cômica. ele conseguia dirigir esses alunos para tal exibição, demonstrando toda a parte da defesa pessoal. Isso era uma marca registrada também nele. As pessoas gostavam muito e as pessoas ficavam esperando esse momento de fazer essas exibições e demonstrar a defesa pessoal ao público. Existiu alguma época quando você via um cara da Academia Fada lutar? Você conseguia determinar? Falar, olha, eu acho que esse cara é da Fada porque ele luta com essa característica. Existia alguma diferença? O senhor acha ou não? Olha, na característica que existia dessa linhagem Fada, como já foi dito anteriormente, era a chave de perna, né? Chave de perna, chave de pé. O pessoal usava muito isso aí, muito americana, né? Muita chave de pé, chave de perna, porque naquela época também valia muita coisa. Hoje já não vale mais. Valia até o próprio batistaca. Nós não usávamos na ocasião, porque não achávamos necessário, mas em competições eu já levei muito batistaca. Tinha que soltar o adversário, você iria bater fortemente com as costas no chão. Mas o pessoal da linhagem Fada, eles não usavam batistaca, mas a característica era muito mesmo chave de perna. Pela chave de pé reta, o pessoal calçava a botinha, não é isso? Valia a chave de perna, cruzada também, você podia cruzar pernas, jogar a perna para dentro, hoje você já não pode. Você de dentro da guarda mesmo, você laçava a perna do adversário, levantava e jogava a perna por cima, da direita para a esquerda, que já cravava ali uma perna, uma chave de joelho, aquilo ali valia também, valia, e era desse jeito aí o jiu-jitsu. Tornozelo também? É, aquilo... Oi? Tornozelo? Aquela chave de tornozelo, aquela que pega o tornozelo e força o joelho. Não, o tornozelo, eles já haviam parado com essa chave de tornozelo, que é a famosa chave de calcanhar. A chave de calcanhar já não valia mais, mas essas pernas cruzadas, tanto da direita quanto para a esquerda, girar o adversário, girar na chave de joelho, você deu a chave reta, aí você pega a chave de reta, que está aqui na direita, joga, cruzado, para o seu lado esquerdo também estava valendo. Entendeu? Qualquer tipo de chave de perna, americana no pé, americana não é só para torcer para dentro, não, valia para fora, para qualquer lado, para trás, para frente, para tudo quanto é lado. Então, nós costumamos dizer que nós fomos sobreviventes nessa época de estarmos inteiro, porque valia muita coisa estranha. Como é que eram também as características de luta em pé da linhagem fada? Olha, as características de luta em pé, primeiramente, de luta em pé do grande mestre fada, era uma trocação de pernas e braços, e as pernas e braços eram mais, eram a guarda muito fechadinha, como se fosse a do boxe, e nessa trocação o pessoal batia muito com a mão aberta. Agora, quando era com os desafiantes da academia fada, que desafiavam a academia fada, aí já ia mesmo com a mão fechada, com a mão de soco. E aí já ia parte de perna também, porque o mestre fada era o exílio lutador de pernas. Tanto é que ele colocava um palitinho de um centímetro, tirava com o pé, e nós éramos o cobaia. Eu, Monsueto, Joilson, nós éramos o cobaia. A dona Isélia também levou um certo prejuízo, ela também era cobaia. E o calcanhar dele pegou onde não devia de pegar. Ela até contando essa história, a gente morria de rir, que ela escangalhou com ele na hora. Era muito engraçado. A dona Isélia fazia isso com ele também. Ele tirava o pé, dava aquela meia lua e acertava, e tirava. E nós tínhamos corajosos, que fazia isso aí. Então, nessa parte de luta, nós éramos muito bem preparados pelo mestre Oswaldo Fada, pelo Xandui, e por Ovidio Dias de Oliveira também, que muito nessa parte fechadinha de braço, o Ovidio Dias era bom. Sobre contribuições que ele proporcionou ao esporte, ao Jiu-Jitsu, eu vejo que foram inúmeras. Ele deixou um legado de atletas, professores, que estão aí bem-sucedidos no mercado. Mas o que eu vejo muito além disso, de acordo com o feedback que eu tenho de ex-alunos, de amigos que o Jiu-Jitsu deixou, eu encontro até hoje pessoas que foram alunos, e todos eles colocam dessa mesma forma. Que ele foi assim, um prestador de serviço à sociedade. Ele não se preocupava só com um atleta de alto rendimento. Ele praticava também o Jiu-Jitsu de inclusão. Ele se preocupava muito com a formação do indivíduo equilibrado, preparado para a vida. Acho que isso vinha muito da índole dele e da formação também com o mestre Fada. Ao mesmo tempo que ele era disciplinador, ele também era muito flexível e a palavra-chave para ele era respeito. Ele tinha um sonho, como todo sonho precisa ser trabalhado para ser realizado. Ele trabalhava muito para ver o Jiu-Jitsu ser reconhecido como esporte olímpico. Era o grande sonho dele e ele trabalhava para isso. Fala, pessoal. Esse vídeo aí é para passar a minha experiência com o mestre Munir. Eu fui uma pessoa que no meu primeiro ano de faixa preta e até no último ano de faixa marrom eu tive um relacionamento com ele. Mas já o conheci há muito tempo, mas eu tive um relacionamento mais íntimo com ele. onde eu tive a oportunidade de levar meus alunos para entrenar na academia dele e até competimos pela academia do mestre Munir no Campeonato Estadual de 1993 devido a ter uma grande amizade com o meu pai. Eram muito amigos, apesar do mestre Munir ter vindo uma linhagem diferente da família Grace, foi um cara que sempre se demonstrou muito ativo no esporte, competindo, trabalhando em pró do esporte, dando a sua grande contribuição para o desenvolvimento do esporte desde as épocas de 60, 70, entende? Então, estou aqui contribuindo com esse documentário e espero que ele seja homenageado da forma correta com todo o trabalho maravilhoso que fez e com o legado que deixou. Muita gente não fala porque o jiu-jitsu hoje cresceu de muita forma e o pessoal não tem conhecimento do trabalho que ele fez no passado. E eu quero aqui declarar que tive a oportunidade de treinar, me ensinou muitas técnicas de chave de pé, que era uma especialidade muito boa que ele tinha e também tinha um bom trabalho com crianças, era um excelente professor. Parabéns pelo seu trabalho, Mestre Munir, e que jamais seja esquecido no esporte. Pessoal, está chegando o fim desse bate-papo, dessa entrevista. O grande mestre Pásco Bento, Renan Fada, Fábio Kiltacal. Então, um grande abraço a todos. Mestre. Um dia vai ser o grande mestre, falta pouco. Queria agradecer a vocês, pedir para que os nossos seguidores, o pessoal que assiste esses vídeos, curtam, espalhe aí nos seus WhatsApp, sigam também nossa página aqui no YouTube. Lembrando também que todo o vídeo que nós produzimos que vai para o YouTube está indo para o Spotify, então você vai poder escutar isso aqui em áudio no Spotify. É isso aí, dê força aí para o nosso trabalho, que é o trabalho de quem ama o jiu-jitsu. Fábio. Obrigado mais uma vez, pessoal, obrigado pela presença do Renan Fada, o mestre Vasco Bento, que sempre trazendo informações novas sobre a família Fada aí, e nós vamos ter mais discussões aí com outros temas aí. Renan? Galera, agradeço aí mais uma vez vocês estarem assistindo aí um pouco da história do jiu-jitsu Fada. Deixar claro aí que eu tenho a biografia aqui do meu avô em mãos, ela pode ser lançada aí a qualquer momento, o Fábio vai fazer algumas orientações aí, quem se interessar pode entrar em contato, né? Aqui nessa biografia conta a história dele desde quando ele começou no jiu-jitsu, conta a história de desafios da Academia Grace com a Academia Fada, conta de a maioria dos alunos dele que enfrentaram esses combates, enfim, tem uma série, aqui se encontra a história de vida então, em breve aí, vamos ver como é que vai caminhar tudo direitinho e pra que vocês sabem um pouco da história do Oswaldo Fada também que faz parte dessa linhagem do jiu-jitsu brasileiro aí junto com os gris. Mestre Vasco? Agradeço aí ao Fábio, ao Sandro, ao Fernando pela oportunidade e obrigado aí que o pessoal vai curtir aí, a nossa galera, a galera da nossa equipe, de outras equipes, a gente vai colocar no WhatsApp aí e já agradeço a vocês do WhatsApp que vai curtir esse documentário aí. e aí O que é isso?